Bom dia gente, estamos eu e Benzinho aqui começando mais um vlog e diretamente da Target Viemos aqui, hoje é dia de futebol do Alex, por isso que tá só eu bem, que eu acabei de deixar o Alex no futebol Com o Cris e vim aqui correndo na Target comprar umas coisas, preciso comprar fralda, desodorante, sabe essas coisas assim? E vim com o Alex é mais complicado, porque ele tá grande, ele quer correr de um lado pro outro, ele não tem paciência pra ficar em loja É depois pra colocar no carrinho, é uma briga, enfim, então eu escolhi vim nesse horário que o Cris tá com ele lá no futebol Que tem que sempre ter um pai com a criança, porque a turminha dele é de um ano e meio, dois anos Todos uns cotoquinhos, sabe? E aí tem que ter um pai ou uma mãe junto Então o Cris ficou com ele enquanto eu corri aqui na Target com Benzinho pra dar uma agilizada E aproveitar esse momento, só e ele, né filho? E já chego aqui na Target na sessão de um dólar, que sempre tem muita, muita coisa interessante, gente Ai, Target é vida, cara Eu não sei porquê tem tanta coisa escolar Porque não é ainda época de volta às aulas, sabe? Isso é lá pra agosto e tal Mas enfim Eu tô procurando umas coisas específicas que eu vi no... Vi na internet, em grupos assim que eu faço parte E eu queria colocar lá na minha área das crianças, sabe? Ai, olha que gracinha Honeybee, plaquinha Decorativa, tem tanta coisa Olha que fofo o potinho pra colocar... Deixa eu mostrar Olha que fofo o potinho pra colocar mel Três dólares Essa sessão aqui, ó, tudo que tá aqui nessa área É de um a cinco dólares Então tem bastante coisa vazia, bastante coisa faltando Mas... Eu tinha visto uns negocinhos pra pendurar na parede Que eu achei muito legal Consegui dar uma agilizada lá na Target Agilizada não, né gente? Porque eu corri pra fazer as coisas De repente eu olhei e já tava na hora de voltar pra aula do Alex E aí eu não consegui ficar vendo as coisas como eu amo ficar vendo na Target, geralmente, né? Eu peguei o básico, assim, que eu ia pegar Que eu peguei... Ah, é um produto de limpeza Peguei fralda Peguei esse negocinho aqui que eu achei muito legal Pra banho É tipo tinta de dedo Mas não é tinta Mas é pra banho, ó Befta, fingerprint Fingerpaint E... Tipo um sabonete colorido, assim, pra criança brincar na banheira Eu amei, né? Então eu peguei aqui pro Alex E... Ah, eu peguei também essa plaquinha bonitinha Que eu queria colocar aqui Na área do play... Não é um playroom, exatamente Mas... Mais ou menos, assim, sabe? Tem... Os brinquedos vão ficar Entre aqui e a outra parte da sala Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá ficando A atualização aqui da... Da coisa Ó, então aqui tá lá a parte de fora Que também a gente quer fazer alguma coisa, ó Não sei se eu vou colocar um tapete colorido Aqui a nossa mesa, tal Mas eu queria fazer alguma coisa voltada pra criança também aqui fora Mas não sei o que ainda Aí você entra aqui Eu coloquei esse, tipo, tapete Mas aquele tapete de... Que você vai montando, sabe? Tipo tatame Eu não sei se o nome é do tatame Enfim Aí a gente colocou um calax aqui, né? Aquele móvel que a gente montou Eu comprei essa cozinha aqui na Ikea Que eu tô... Não finalizando Eu tô pra finalizar um tempo E aí eu coloquei, tipo, uns stickers, assim, na parede Sabe, isso aqui é de grudar Eu comprei esse Mapa Monde Que eu achei muito fofinho Aí eu comprei esse também Que é de animais Porque na verdade ele é diferente, ó Ele é um tecido, sabe? Eu achei bem diferente E eu gostei Esse e o Mapa Monde São no mesmo material Aí eu comprei um negócio Que é um balãozinho, tipo, de papel Pra pendurar aqui No teto E é uma gracinha, ó E aí eu coloquei o verde ali em cima Já caiu E eu tô com uma... Ai, gente, não repara bagunça Eu tô com mais dois pra colar aqui, ó O azul Que tava lá em cima e caiu E um rosinha clarinho E daí eu quero também deixar os seis Assim, penduradinho, sabe? Aí eu peguei também na internet Sete da China, assim Essas bandeirinhas de festa junina Mas eu achei que ficou bem bonitinho, sabe? Porque ficou bem colorido Bem criança mesmo Aí aqui tá o set de limpeza do Alex Aqui nesses coisas Tem bagunça por enquanto Mas vai ficar brinquedo, sabe? E aqui também eu comprei na internet Essas folhas Não é folha, mas plastificada já, sabe? Com animais, alfabetos As cores Números, ó Achei bem fofinho Pra trabalhar bastante Vocabulário Os números As letras Com o Alex, sabe? Eu quero fazer bastante atividade E daí essa foi uma das plaquinhas Que eu peguei lá na Target Que custou três dólares Achei fofinho E aí tinha vários outros Mas eu só peguei essa Feeling upset? Here's what you can do Tá chateado? Aqui algumas coisas que você pode fazer Que é Abrace um animal de pelúcia Faça uma caminhada Peça ajuda Beba água Tudo bem chorar It's okay to cry Think happy thoughts Tenha pensamentos felizes Countdown from 10 Conte até 10 Não, não é conte até 10 É quando conta de trás pra frente Eu esqueci como é Contagem regressiva Enfim Take deep breaths Respire fundo Fale com um amigo E listen to your favorite song E ouça sua música favorita Então aqui são algumas sugestões, né? O que a criança pode fazer Quando ela tá irritada Quando ela tá brava E eu achei fofinho E aí é que eu colei Eu colei na parede Mas não tá 100% colado Ele É esse negocinho que você põe assim Mas você pode tirar E fica um aqui na folha E um aqui Porque fica na parede Eu acho que fica legal visualmente Pra as crianças verem Pra eu ver também Mas se eu precisar pegar Pra mostrar As crianças ou eu Tô falando Vamos fazer uma sala de aula Pro Alex Fica legal assim Acho que visualmente Pra tanto eu Quanto ele poder ver Mas Se eu quiser pegar Pra mostrar assim De perto Que é o que eu vou fazer, né? Também dá E aí depois você só Cola de volta aqui Na parede, ó Fica assim Eu achei que ficou uma gracinha E aí eu só tinha essas E aí ficou Uma aleatória aqui E ficou um espaço em cima Um espaço embaixo Daí eu comprei essa plaquinha Botei aqui em cima E eu tenho uma outra plaquinha Que eu acho que vou colocar Aqui embaixo também Pra ficar Tudo assim No mesmo nível, sabe? E aí deixa eu mostrar É, que bagunça, né? Fralda Senhor Alexander Aí eu também coloquei Aquele mesmo coisa aqui E esse imóvel ficou aqui Com as fitas do Cris Que eu já mostrei Mas eu falei pra ele Eu quero essas fitas Longe, longe, longe daqui Fora da vista de qualquer um Que parece casa antiga De gente que tem um monte De tralha Fica acumulando Com esse monte de fita VHS aqui Não quero Esse aqui eu também Comprei no site Eu comprei É um site Um aplicativo Que chama Temu É tipo a Shein, sabe, gente? Também é da China e tal E eu comprei Muita coisinha de decoração Pra criança Eu achei muito legal Então aqui nessa última Nessa última fileira Eu vou tirar Essas duas Caixas E eu vou colocar Só livros Mas eu preciso de mais lugares Pra colocar livros Porque tem muito Sabe? Então não vai caber tudo aqui Quer ver? Deixa eu te mostrar Isso aqui eu comprei na Shein Ah, isso aqui foi na Shein Olha que fofinho Um bichinho pequenininho Só que ele é de morango E tem esse outro aqui Que é uma gracinha também O Alex já quebrou a tampa Mas tá aqui Ele é um cogumelo E ele é uma latinha de lixo também Olha que gracinha Super fofo Decorativo Eu amei Daí eu comprei esses dois na Shein E o resto foi tudo na Temu Então Isso aqui Eu não sei se eu ainda vou colocar Numa moldura Ou se eu vou deixar mais ou menos assim Eu vi na foto Gostei desse jeito Mas aqui Talvez eu compre alguma moldura depois Eu comprei também Tem esse arco-íris Assim pra pendurar Ai Esse arco-íris aqui Pra pendurar bonitinho Comprei um outro aqui também Que Tem esse tecido Que ele fica Pendurado Não, na verdade Esse aqui não é um arco-íris Comprei esse aqui também bonitinho Na verdade ele não é um arco-íris Ele é um É uma nuvenzinha Bonitinha E tem essas Tudo aqui é coloridinho Só que é tecido, sabe? Achei muito fofo E daí eu comprei Pra ficar penduradinho assim Enfeitando também a área ali Da Dos brinquedos e tal Pra deixar bem colorido Eu queria Eu queria justamente isso, sabe? Deixar bem colorido Bem Bonitinho Fofinho Esses quadrinhos também Que eu comprei na Temu É O quadrinho em si Eu comprei na Target E veio um kit com três Tá Tortérrimo Tortérrimo assim Ai meu Deus A hora que eu pendurei Eu falei Putz Ficou Bem torto E eu sabia que o Cris Ia falar isso A primeira coisa que ele disse Porque ele é muito perfil Né meu amor? E eu sabia Mas tá gritante assim Sabe? Eu contortar E preciso arrumar Mas o desenho também Eu comprei nesse site da Temu Olha ele As bandeirinhas Comprei na Temu Tudo isso que tá aqui Gente Na verdade eu comprei Nesse site da Temu Sabe? Até esse aspirador Aqui do Alex Né? Que eu mostrei Isso tudo aqui Eu comprei na Temu Esse aqui Esse adesivo Esse aqui também de animais Eu comprei lá na Temu E daí uma ideia que eu vi Muito legal Ó Já tá fazendo balança Uma ideia que eu vi Que eu achei muito legal Que são esses Puzzle De madeira Não chega Não sei se chama quebra-cabeça Mas sabe A criança vai montando E aí ele fica solto Então eu vi uma moça Ela colou assim na parede E eu achei genial Então eu colei aqui nesse móvel Porque facilita Pra não perder, né? E aí em cada peça Eu colei uma pecinha assim, ó Esse velcro Eu colei em todos Porque daí a criança consegue brincar Assim Pra ele não perder Aí isso aqui Foi o que eu fiz o pedido Esses dias E chegou Ó, tá até sujo de comida Que é o Alex sujou E daí eu já fiz isso, ó Colei Aquele mesmo negócio Que eu colei ali Na Foi o mesmo material Que eu usei pra colar as folhas ali, ó Colei aqui E falta eu colar aqui Eu vou colar aqui E... Que daí fica assim, né? E aí a criança vai A criança vai tirando E colando com velcro Eu achei muito legal essa ideia E aí vai ficar aqui assim, ó Coladinho, sabe? Eu achei muito legal essa ideia Pra evitar perder as pecinhas Então eu comprei mais três desse E a gente vai colar aqui, ó E o Alexander Você tá fazendo faxina, filho? Fazendo faxina Limpando tudo, é? Ah, muito bem Thank you Você vai ajudar a mamãe, filho? E assim Falta pouca coisa Eu acho Pra gente finalizar Sabe, Sarah, aqui Falta pouca coisa Não, no thank you Assim, não Falta mesmo eu terminar A cozinha de montar E fazer Não decoração Mas colocar os acessórios Né, meu amor? E eu tô muito Feliz, sabe? Com o resultado final Assim, da obra Daí quando a gente terminar isso O que eu quero fazer É organizar Sabe aquele imóvel grande Que tem vários cubos Que eu falei Que tem um monte de brinquedo ali Eu quero organizar Porque os brinquedos A gente só jogou Nas caixas organizadoras, sabe? Então não tá arrumado em si Então eu quero colocar Uma caixa só com carrinho Uma caixa só com Brinquedos Que são instrumentos musicais Outra caixa que são só Sabe? Pelúcia, sei lá Pra facilitar, né? E eu quero depois Colocar etiqueta Pra ficar tudo etiquetadinho Tudo bonitinho Pra facilitar O máximo possível Mas eu quero deixar Tudo em grupos Tudo, sabe? Juntinho Bonequinho Em um Não sei o que No outro Pra facilitar Mas é isso Eu queria muito Colocar alguma coisa Nessa área aqui vazia Que eu coloquei O kit de limpeza Do Alex Eu queria Ó Tem aqui um monte De caixa de papelão Que eu guardei Porque eu quero fazer Atividade com o Alex Então eu guardei Deixei tudo ali atrás Mas eu queria Colocar alguma coisa Aqui assim Só que eu não sei O que Se você tiver Alguma sugestão Pode deixar Nos comentários Que eu tô Aceitando sugestões Porque tá vazio Tá meio estranho Não sei Não sei Não sei se eu curti Sabe? Aqui ó Daí ele fica brincando Assim Sabe? Eu achei bem melhor Do que deixar No chão Tudo solto Bem mais fácil De perder E essa é a mesinha Aqui do Alex Eu quero colocar Aqui no meio Pra facilitar Porque eu tô com muito Eu comprei vários materiais Pra fazer atividade Com ele E eu vou deixar Tudo aqui nessa área Sabe? Em alguma dessas caixas Eu vou deixar tudo Aqui nessa área Então Eu quero a mesinha Aqui pra facilitar Tanto quando for Trabalhar Vocabulário Essas coisas aqui Com ele Então fica mais fácil Aqui, sabe? E também é aqui Que eu quero que ele Faça as refeições Ali tá a nossa mesa Normal de uma bagunça Cheia de tralha, né? Mas Eu quero que ele Faça as refeições Ou na mesinha dele aqui Ou com a gente Ali na grande, né? Onde ele Depende do mood De dentro do dia Ó É assim que o Alexander Brinca no momento Por enquanto Ele tá na fase Que ele só tira e joga Fim E eu tô tentando Eu tô trabalhando Com ele Na verdade Colocar as pecinhas Grudar Claro que ele não vai saber Colocar certinho ainda Mas só o fato dele Levar as pecinhas Colocar As partes pretas Assim juntas Do velcro Já é um grande passo Então a gente Tá trabalhando nisso ainda E eu coloquei o Bem Bem Pra nanar agora E eu tô dando aqui Um tour Meio que geral Pra vocês Porque eu vou colocar O Alex também Pra dormir agora E como a mãe Aqui não é de ferro Eu vou também Dar uma deitada Porque eu tô morrendo De sono Meu Deus A gente acordou Super cedo hoje, né? Por causa do futebol Então Vou levar todo mundo Agora pra Neck Enquanto eu tô esquentando Ali o meu almoço Também vou mostrar Isso aqui Que tá aqui parado E eu esqueci de mostrar Também eu comprei Naquele aplicativo Da Temu Esse aqui é pro Bem Bem Que daí o neném Fica deitado É que tá mole agora Precisa encher mais Aqui de ar O Chris tava enchendo E ele parou E eu não tô conseguindo Encher Então vou pedir Pra ele continuar enchendo Aí você enche Essa borda aqui Com ar normal E aí tem aqui Um buraco pra você Aqui o buraco do ar E o buraco pra você Colocar água E aí você coloca água E a criança Fica brincando Aqui aí fica tipo Os peixinhos Aqui ó Isso aqui é de Não sei se chama PVC O nome disso Não é PVC Acho que PVC é outra coisa PVA Não sei É um negócio que a gente usa Assim na escola Quando é criança Material de artes E tal E aí tem uns bichinhos E aí é pra criança Ficar Sabe quando a criança Tá com a barriguinha Pra baixo Treinando O time time É pra time time Do Bem Bem E fica com a aguinha Aqui ó Então achei muito fofo Muito legal Comprei pra ele também O bom Eu tô assim Esse é um site Que eu descobri recentemente Eu não acho que é novo E ele é muito igual A Shein mesmo Assim É o mesmo esquema Tem roupa Tem brinquedo Tem coisa pra casa Tem tudo Igual mesmo a Shein Que é bem popular A Shein Eu sempre comprei Eu sempre comprei roupa Não sempre Mas eu compro muita roupa Tinha um tempo Eu comprava mais Depois que eu virei mãe Nem tanto Mas eu comprava Bastante coisa na Shein E algumas coisas pra casa Mas a maioria era roupa E eu encontrei esse site Porque a Paixão Ela tem muita coisa legal Muita coisa legal Pra casa Pra parte infantil Assim Brinquedinho de criança Então gente Eu me acabei Eu me acabei Porque é tudo muito barato Tudo muito barato Sabe Eu compro um monte de coisa E dá 50 dólares E você fica assim Meu Deus Aí eles dão desconto disso Desconto daquilo Tem cupom pra isso Mas não sei quantos por cento De desconto E você fica assim Cara No final das contas Vai bater no tanto valor Que aí você quer pegar mais E quer pegar mais E é um negócio que vicia Viu É viciante Meu Deus do céu Eu fiquei pedindo várias semanas Até que uma hora Eu falei Não Chega que isso tá ridículo Tá ridículo Tô pedindo coisa assim Não tem necessidade Mas é Te vicia Te prende demais E o fato de ser barato Ai gente Não tem nada melhor Comprar coisa barata E eu fico assim Claro Tem coisa que não vale a pena Às vezes você vai na empolgação Aí você fala Putz O barato saiu caro Mas pra coisinha assim De decoração Coisa infantil Nossa Eu acho que vale muito a pena Muito, 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 muito Sabe Então Olha Chuchuzinho Dica Eu vou deixar o link aqui pra vocês Da Temu E eu vou deixar o link Dos produtos Que eu comprei Que eu mostrei Caso alguém tenha interesse Em comprar também Pro seu filho Porque E aí uma coisa vai puxar na outra Você vai vendo Vai vendo Vai vendo Você fica Meu Deus Quando vai ver O carrinho tá cheio de tralha Vou almoçar agora aqui Olha que você comprou Agora há pouco Da soneca, né E eu também Porque eu falei Acabei dormindo E o Benzinho ficou lá em cima Dormindo E não Na boca Não Não, 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 não Meu pai do céu Tá mordendo a esponja Eu tô abrindo aqui As coisas da Target E tem um produto Que ele é bem famosinho Na internet Eu sempre vejo Sabe No TikTok Que é esse Scrub Daddy É uma Uma marca Assim de esponja E ele tem essas carinhas Feliz assim, né E tem vários Tem o Scrub Mommy Scrub Daddy Tem vários Ei, não é pra morder No thank you Várias Funções diferentes E aí eu fui lá Tava na Target Tava procurando alguma coisa Power pra limpar A banheira daqui de casa Porque ela tá Manchada Sabe aquele manchado encardido E eu não sei como limpar aquilo Porque eu já esfreguei Já passei A esponjinha Não sai Eu não sei Que produto diferente Específico Eu preciso Não No thank you Alex No thank you Pra poder limpar aquilo Porque eu limpei Esfreguei E continuou manchado Aí eu comprei Esse Esse gel aqui Não Esse Power Erase Gel E Tava abrindo aqui É uma pastinha É uma pastinha Assim E aí já vem Com essa Esponjinha Que o Alex Tá apaixonado Ele tava até mordendo De um lado Essa lado amarelinha Ela é bem fofinha E aí desse lado Áspero Ela é bem dura Tipo Dura mesmo E aí eu tava lendo Que se você molha Com água morna Ela fica quente Se você molha Com água fria Ela fica bem endurecida Então depende muito Do que você quer E assim Tinha milhares De produtos Esse aqui É um gel Que diz Que é pra tudo Assim Fogão Cozinha Banheiro Janela Mobília Chão Diz tudo Aqui ó Tudo isso aqui Fala que serve Né E tinha outros lá Daí eu peguei esse Pra testar Porque minha banheira Tá manchada Tá horrível Horrível Inclusive eu queria Eu queria gravar um videozinho Porque eu comprei vários Brinquedos de banheira Né Pro Alex Brincar enquanto toma banho E eu comprei Vem aqui Traz aqui E eu queria fazer até um videozinho Mas tá tão manchada Tá tão feia Que eu acho que vai ficar horrível No video Sabe Enfim Mas se vocês tiveram Alguma dica De algum produto Alguma receitinha caseira Mistura isso com aquilo Que dá certo Deixa aqui nos comentários Please Por favor Porque eu Eu tô com dificuldade De tirar aquela Aquela mancha Sabe Aquela sujeira manchada Feia Parece que nunca limpa Anyways Inclusive ó Vim aqui mostrar pra vocês Tá vendo essas manchadas Assim ó E eu limpei Várias vezes Esfreguei com as coisas E tá desse jeito Encardido ainda Sabe Eu queria uma luz Aí Quem acordou Falou Oi meu pessoal Olha como eu acordo feliz Mãe Como eu acordo feliz Mamãe Que alegria Filho Vamos descer Hein meu amor O que que você acha De um tetezinho Um tetezinho Tetê tetê Um tetezinho Vamos tomar um tetê Ih Vamos tomar tetê Mãe Ai Coisa linda Da mãe Viemos buscar o Cris Agora E O Alex tava tão reclamando O caminho Tão reclamando E assim O tempo todo reclamando Reclamando E eu já tô assim Preciso de um break Preciso de uma ajuda E aí a gente chegou aqui Ele ficou todo feliz Quando foi o pai dele E E é no mesmo lugar Que ele faz aula de futebol De manhã Sexta e domingo Ele tem aulinha de futebol aqui Né Bem bem E Nossa Tá muito gostoso Aqui fora Sabe um solzinho Mas faz um vento aqui E agora ele tá No céu com o pai dele Né É ele ali ó É ele ali ó Com o Cris Já quer colo Já não quer mais saber de andar E ele tá no paraíso Ó que delicinha esse lugar Ó o chuchuzinho Acho que eu já mostrei em vlog Aqui Não tenho certeza Eu não tenho certeza Se eu mostrei Mas ai Uma maravilha O Cris fica agora com ele Me dá um break E eu fico aqui Um benzinho Bem bem Tá Tranquilinho né Bem bem Nossa gente Bem bem Pensa num neném Que não reclama Sério Ele é muito chuchu E eu até falei pro Cris esses dias Ainda bem Graças a Deus Graças a Deus Sabe quando você fala Meu Deus sabe das coisas Deus sabe das coisas Graças a Deus O Alex foi meu primeiro filho Porque Tem toda aquela mudança De adaptação De vida Que é uma Pode ser a criança Mais tranquila E mais calma Do mundo Mas tem muita adaptação Você deixa de Se enxergar Você tem que dedicar 100% do seu tempo O neném Não dorme Cuidando o tempo todo De alguém Enfim É muita coisa Muita coisa E o Alex Eu acho que ele era Uma criança tranquila Mas em alguns pontos Específicos Ele dava muito trabalho Então assim Ele não dormia sozinho Toda a soneca dele E a noite Tinha que ser comigo No meu colo Ou a noite Eu também dormia Com ele na cama Tinha que estar Grudada nele Porque senão ele acordava Não dormia Então isso dava Muita canseira Eu demorei muito Para conseguir colocar O Alex No berço Tanto para dormir A noite Quanto para Para tirar Sonecas do dia No berço Sabe Porque era só em mim Só no meu colo Isso é muito exaustivo Porque o meu dia Era ficar sentada Com ele Dormindo em cima de mim Outra coisa também Que ele dava muita canseira Sabe quando coloca O neném no No carrinho No carrinho não No car seat Sabe Na cadeirinha do carro Alex não ia Era o caminho inteiro Chorando 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 Ele fazia um escândalo E tal Então assim Ele era um bebê Bem tranquilo Um bebê Um bebê bem tranquilo Mas ele dava muita canseira Nesses aspectos Já o Benjamin Não dá trabalho Para nada Nada, nada Quando ele chora Porque tem uma coisa Muito errada com ele Que ele não chora Nem no car seat Nem no carro Dorme no bercinho dele Às vezes ele dorme Eu boto ele para dormir na cama Mas geralmente Ele passa a noite toda No bercinho Algumas sonecas ele faz No bercinho É só quando eu preciso Estar perto dele Por causa do Alex e tal E daí eu coloco ele na cama Que nem hoje Ele dormiu a tarde na cama Que eu deitei com ele Mas eu tinha colocado ele ali Para dormir Enquanto eu fazia o Alex dormir Ele acabou dormindo ali Eu fiquei com dó de tirar Mas por situações assim Sabe Porque ele não tem problema De dormir sozinho O que é um mega alívio Um mega alívio Porque quando eu estava grávida dele Eu estava bem apreensiva Eu estava Meu Deus Se ele for igual ao Alex Que só dorme no colo Que só dorme grudado Eu ia estar ferrada Porque eu tenho o Alex também Para cuidar Não dá para ficar o tempo todo Parada igual eu ficava Quando era o Alex Então assim Eu falo Graças a Deus O Alex foi o meu primeiro Porque Sabe quando é aquela coisa Já tem o baque E aí o segundo Vem mais tranquilo Você fala Putz Você meio que tira de letra E facilita Facilita bastante Mas o Alex É uma criança Muito tranquila Ele é um chuchu Só que agora Ele está em uma fase Bem Difícil Mas eu sei que é a fase Da criança Toda criança Eu passo por essa fase E ele aqui Crisinho aqui Alex ali Fugindo E Está do jeito que ele quer Correndo livre Livre Tem criança Ali Ele já foi grudar Nas meninas Ele está felizão Da vida Oh meu Deus Estamos aqui no carro Paramos no Mac Para comprar Um lanchinho Para o Lelê Né meu amor Ele estava com muita fome Ele estava com muita fome Ele estava assim Um monstro E agora Acalmou a feira Ele está comendo Uma maçazinha Uma batatinha Agora ele está feliz E Ai desculpa a tremedeira Estou aqui no carro Thank you Não quer mais? E estamos indo para casa Agora né Finalmente Já são quase oito horas Daqui a pouco Já é hora também Do bem bem Tomar TT E Eu só vim aqui finalizar E agradecer vocês Por acompanhar a gente Mais um dia Muito obrigada Não se esquece De se inscrever Comentar e curtir o vídeo Que isso me ajuda Muito, muito, muito Beleza? Um beijo Bye, bye Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau